Paulada aí para o lado esquerdo e é, já foi, é... HOLD RUN! Resto Nostros! Linguieski Gurriel! Manda a polpa para o lado esquerdo. A gente acabou de falar que é pertinho, né? O muro é um pouquinho mais alto, mas foi direto para a galera, 1 a 0 a Astros. E o Gonzalez tem uma base de lançamento também, para o lado esquerdo, o Gonzalez! No muro, pelo menos uma corrida, vamos ver o Rennick, já deu a volta aí, vai para o home play! 2 a 0, vai ser uma corrida só, o Guedes vai parar na terceira, o Gonzalez acho que foi só para a primeira. O Paulada e o McCann, vai ficar pelo menos 3 a 0. O Nguyenji vai parar o Gonzalez, o Guedes já foi, o Gonzalez já ficou na... Na terceira base, McCann, na primeira, 3 a 0, o Houston, topo da ordem, não eliminado, O Alex, tá aqui que saindo o Alex, né? Ainda não. E mais uma paulada, só que aqui vamos ver se vai ter o tag. O Taylor fez o tag e vai para o home play! 4 a 0, o Houston! O Houston, virou uma rebatida de sacrifício e foi uma paulada aí do Bregman, né? O Seager vai ser eliminado aqui, vai ser uma queimada dupla. Uau! Mas vai ser uma corrida, né? 4 a 1, mais o double play, então o prejuízo é mínimo para os astros aqui. A rebatida foi bem ruim e ele vai ter que ser rápido para eliminar. E a bola passou, rapaz! Bola passou e o Redick vai dando a volta para ir para o home play! Vai para o home play e é corrida anotada para o Houston na Astros! Uau! Os astros têm 5 a 1 no jogo! No erro do lançamento aí para a primeira base, que gafe! 5 a 1 para os astros! Que gafe! E o Puig consegue aqui impulsionar uma corrida, né? Ele faz direitinho, impulsiona o cara para a terceira, 1 para o home play, 5 a 2. Isso aí é um wild pitch, isso é uma corrida de graça para o Los Angeles Dodgers! Uau! É uma corrida de graça! É grátis! Essa bola precisa ser bloqueada! Duas bolas, dois strikes! Grandal vai ser eliminado! Bola alta, Josh Redick! A vitória do Houston Astros! 5 a 3, vencem o jogo número 3! Abrem 2 a 1 na série, vitória em casa! Muitos erros para os Dodgers e a vitória de McCullers e de Peacock arremessando! Arrem 2, 05 Chartres e de Peacock arremessando! E aí Obrigado.